Na família em que o pai já jogou basquete, o irmão mais velho joga basquete, não foi surpresa nenhuma quando o Lucas decidiu seguir o mesmo caminho. Eu vi que quando eu levava o Felipe, o Lucas pegava a bolinha e ele levava jeito, então eu falei, vou me sentir mais ser menino. Com sete anos entrou para a escolinha da modalidade e já encarou as primeiras competições. Aí a carreira embalou, disputou o Copa América e foi vice-campeão sul-americano sub-15 em 2011 no Paraguai. Campeonato que rendeu essas placas de melhor lance livre e cestinha. E tem um chute, uma bola tanto de dois como de três, que é uma bola maravilhosa, que só ele sabe fazer isso. A técnica sempre foi impecável. Também pudera. O esporte se confunde com a rotina por aqui. A gente joga até no videogame, basquete, é tudo basquete. Assiste basquete 24 horas e é assim que a gente melhora no dia a dia também. Para ganhar experiência, o Alarmador foi para os Estados Unidos. Jogou duas temporadas e voltou para disputar o Campeonato Paulista, representando o Bauru. Era por lá que ele estava, quando começou a sentir que tinha alguma coisa atrapalhando o desempenho nas quadras. Um dia apareceu uma bolinha pequena no meu pescoço. Esperei acabar o ano, para voltar para casa, para ver realmente o que era. Quando cheguei de férias em Joinville, foi quando eu descobri que era um câncer de verdade. Lucas foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um câncer maligno no sistema linfático. Quando a gente descobriu, para mim foi um choque muito grande, porque eu não sabia o que fazer, eu só chorava e achava que ia perder um irmão. O que nos deu mais força foi ele, que em momento algum ele se abalou. Ele tocava violão para a gente e nós chorávamos. Meu pai comprou um outro violão para que eu pudesse aprender junto com ele a tocar o violão. E através da música a gente erguia ele e a família se uniu cada vez mais. Foi assim, de mãos dadas, que a família encontrou forças e encarou o tratamento. Acho que a minha esposa foi muito maravilhosa e talvez foi isso que deu tudo certo para que ele pudesse se curar da forma que ele se curou, entendeu? Tive que reduzir muito meus horários de trabalho para me dedicar a ele. Eu sempre acompanhei ele em todas as quimioterapias. Com a rapidez de quem finta um adversário, Lucas deixou o câncer para trás. Em seis meses estava recuperado. Foi liberado para voltar aos treinos e disputar o campeonato catarinense. Como é que foi ver o filho voltar a jogar? Assim do jeito que você está me vendo agora. Chorando de alegria. O bom desempenho no seu retorno às quadras também rendeu esse aqui, o troféu mais recente da coleção. Entre os cerca de 150 atletas que disputaram o estadual, ele foi eleito o grande destaque. Pelo que fez na quadra e pela inspiração que traz fora dela. O garoto vindo com essa lição de vida que ele teve, o nosso vestiário, o nosso dia a dia de treino, até o nosso jogo a gente tenta apenas nos animar. Já venci o pior, agora o que tem pela frente é só consequência, entendeu? E é jogar, ser feliz, continuar brincando aí nas quadras e levar uma vida saudável pela frente. Acho que isso é o mais importante. Pela grande vitória da vida e todas as outras que ainda pode viver em quadra, Lucas é um recordista. Legenda Adriana Zanotto